E aí manos, no meio do meu dia corrido, parei aqui na Iron Storm TV, eu tô ao vivo agora jogando o que vocês sempre pedem GTA, tô na minha conta, tá? Tô na conta que vocês têm adicionado, na conta do clã É só entrar, vamos jogar corridinhas, vamos fazer a parada ao vivo, o link tá aí no topo da descrição, beleza? Agora, não perde tempo, a gente ainda tá, como eu trocou de console, a gente tá passando da primeira missão Mas assim que liberar o online eu vou jogar, coisa de 10 minutos, já vamos lá que eu vou estar no chat com vocês trocando ideia É nóis, quero ver vocês lá, hein?